Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje a gente tá aqui pra dar a notícia de que sim, a Copa América vai acontecer no Brasil. A gente não, né? Porque eu não confirmo nada. Quem confirmou foi o governo brasileiro aqui, o ministro, e eu tô aqui pra passar essa notícia pra vocês. E eles também confirmaram as sedes do torneio. Então isso é importante pra gente já ter uma ideia de onde que irão acontecer os jogos. Pra vocês ficarem antenados aí também. Antes de mais nada, já se inscreva no canal, ative o sininho pra receber a notificação. Me segue lá no Instagram também, que aí conforme for saindo atualizações sobre a Copa América, eu venho trazendo aqui no canal pra vocês também. E assim como da Eurocop, que em breve vai começar. Tô aí preparando um vídeo pra trazer os estádios da Euro e algumas notícias da Euro também. Pra deixar todo mundo antenado aí, que é um dos torneios mais legais de futebol de todos, de seleções, né? Porque é basicamente, como dizem, uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Mas eu colocaria Uruguai e uns times a mais aí. Mas vamos embora pro vídeo, sacar aí qual que vai ser essa dessa Copa América aqui no Brasil. O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, confirmou a realização da Copa América no Brasil. O anúncio foi feito em uma postagem nas redes sociais do ministro. E logo em seguida, em vídeo publicado também nas redes sociais, a Comebol confirmou que as cidades de Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro serão as sedes da Copa América. O presidente da entidade sul-americana, Alejandro Domingues, garantiu que a competição será sem público e espera divulgar a nova tabela em breve. A data original de início do torneio é dia 13 de junho. Abre aspas pra ele. Fecha aspas para Domingues. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no entanto, anunciou que apenas o Olímpico seria utilizado para os jogos e o Serra Dourada serviria de apoio às seleções. Mas isso aí, a gente só vai saber quais serão mesmo os estádios utilizados nessa Copa América depois da vistoria da Comebol, que vai chegar em breve no Brasil, e tudo o que eles vão ver da situação dos estádios mesmo, e pra gente saber quais serão, de fato, os estádios utilizados em cada uma dessas cidades. Principalmente em Goiânia, porque em Brasília, certamente será uma nega-rincha, em Cuiabá, a Arena Pantanal, imagina-se. No Rio de Janeiro, possivelmente, como a gente já falou no outro vídeo, seria o Maracanã pra uma eventual final. A não ser que eles utilizem outros estádios do Rio de Janeiro pra jogos de outras fases, da fase de grupo ou semifinal, enfim. Eu não sei como é que eles vão fazer isso. Isso aí a gente vai ter a resposta aí ao longo da semana ainda, quem sabe até ainda no dia de hoje. Representantes da Comebol devem chegar ainda nessa quarta, isso se já não chegaram no momento que você assiste este vídeo, às cidades brasileiras que vão sediar o torneio para avaliações dos estádios. Ao todo, 28 partidas estão previstas para a competição entre os dias 13 de junho e 9 de julho. A estreia do Brasil está prevista para o dia 14, contra a Venezuela. A seleção está no grupo B, que também tem Peru, Equador e Colômbia. O grupo A conta com Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. A Comebol não deve mudar o formato e as datas dos jogos. Também vale um destaque que o Havaí colocou a ressacada à disposição para a disputa da Copa América. Mas ao que tudo indica, esse grupo de quatro cidades já está fechado, eles não vão mudar isso. Ao que tudo indica, eles já conversaram nessa última terça-feira e decidiram que essas serão as quatro cidades. Então a ressacada certamente não fará parte. Mas o Havaí colocou o estádio à disposição para receber jogos ali das seleções durante a Copa América. A Copa América no Brasil gerou muita discussão, não somente entre a população aqui no Brasil, os veículos de imprensa e também alguns jogadores, como também jogadores das seleções que disputarão a Copa América. Por exemplo, Vinha, Arrascaeta e Soares são contra a realização da Copa América. Soares disse ainda que não é o momento para a realização do torneio. Os jogadores da seleção do Uruguai ressaltam a situação difícil devido à pandemia nos países da América do Sul. Mas eles afirmaram que se acontecer, eles irão disputar o torneio. Outro jogador que deu uma declaração pública de que não acha uma boa ideia a realização da Copa América, não no Brasil, mas de uma forma geral, esses caras estão falando, não realizar mesmo a Copa América em nenhum país aqui da América do Sul, foi o Agüero. O Agüero, na apresentação ao Barcelona, foi perguntado sobre a situação que envolve a Copa América, que tomou uma proporção mundial, todo mundo gerou um debate muito grande, por razões óbvias, e ele disse que não é o momento de fazer a Copa América, de realizar o torneio, não só no Brasil como em qualquer lugar, como eu disse, mas que, se for chamado, não sei se o Agüero será, mas se for chamado, virá para a disputa do torneio, assim como o Soares, o Vinha, o Rascaeira também. Então, o que sabemos até agora são as cidades-sedes. Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro. Essas são as cidades que receberão os jogos da Copa América. Isso já está decidido. Agora vai acontecer uma vistoria para saber quais os estádios que irão receber os jogos. Cuiabá e Brasília, Mané Garrincha e Arena Pantanal não vai mudar. Rio de Janeiro, Maracanã provavelmente para receber a final, mas podem ser utilizados outros estádios de lá durante o torneio. E Goiânia aí que vive esse dilema. O governador disse que somente o Estádio Olímpico de Goiânia vai estar disponível, e o Serra Dourada vai servir de suporte para as seleções. Mas o Globo Esporte apurou que o Antonio Ascioli também está disponível para jogo. Enfim, vamos ter que esperar o pessoal da Comebol vir, dar aquela analisada, conversar lá com os responsáveis pelas cidades, e aí sim decidir onde que serão os jogos. Assim que tiver a informação dos estádios confirmados, eu trago aqui um vídeo novo para vocês, pode ser hoje ainda, de todos os estádios que farão parte dessa Copa América. E também já adianto aí, se vocês quiserem, que eu já comece a trazer as informações sobre a Eurocopa, que começa já, pode deixar aí nos comentários pedindo, que eu já venho atualizando sobre estádios, seleções, tudo o que dizem sobre os grupos, o que vocês precisam saber para assistir da forma certa a Euro também, que é um torneio incrível, deixa nos comentários, beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho